Olá amigos e amigas, espera, rapidinho amigos Encontrei um negócio interessante aqui, olha, para vocês verem, vem cá, vem comigo Ué, o que será isso? Que planta é essa agarrada na árvore? É uma estrutura física bem resistente e é uma trepadeira? Nunca tinha visto isso aqui? Espera aí, eu ia gravar um outro vídeo, já vi que vou ter que gravar esse Se ficou curioso e quer saber que planta é essa, vem comigo e vamos descobrir Pois então, meus amigos e amigas, eu encontrei uma espécie de planta aqui que eu achei que nunca veria na vida Ou será que não? Vou voltar aqui para mim, vocês viram que eu comecei a gravar o vídeo, eu ia gravar um outro vídeo falando dessa capoeira aqui Mas eu encontrei essa nossa amiga aqui, não é mesmo? Vocês devem estar curioso para saber que espécie de planta aqui é É claro Mas antes, já faz o que? Vocês tem que começar me ajudando aí Deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e também já ativar o sininho para receber os próximos vídeos aqui Que a gente vem sempre trazendo conteúdos assim na natureza Eu vou vendo as coisas, eu vou descobrindo, vocês também vão descobrindo e descobrindo juntos E por aí vamos, desbravando a natureza, não é mesmo? Então, que planta é essa que eu achei aqui agora? Vou voltar para vocês, foi a primeira que eu vi que é aquela ali Estão vendo? Deixa eu me aproximar mais Ela está agarrada na árvore, tá vendo? Aí eu fui seguindo aqui Achei que só teria essa nessa árvore grudada Mas eu encontrei aqui mais Bem, muito mais, né? Na verdade Olha ela aqui Olha para vocês verem Que interessante A princípio Parece simplesmente uma trepadeira, né? Uma planta que ninguém deve dar valor Mas Que planta é? Não sei Se você encontrasse uma planta dessa Você deveria simplesmente falar Essa trepadeira aí está no mato, é de mato Tem nada a ver Né? Olha as suas raízes Que linda Olha só Está saudável essa planta Que pena que ela não está florindo Por que ela não está florindo? Não sei Porque ela é uma Orquídea É o quê? Isso mesmo É uma orquídea Que é incrível que pareça, né? Nunca nem vi Vocês não deviam saber Quem deve estar perguntando que orquídea é essa, né? Mas nunca vi E já é interessante o fato de ser uma orquídea Mas Essa Eu já vi só em vídeos É Uma orquídea o quê? É a orquídea baunilha O quê? É o quê? Isso mesmo Vanila Se eu não me engano Vou voltar para mostrar para vocês Olha para vocês verem Que planta interessante É uma trepadeira Ela Parece que está vindo do chão Não sei se ela está Suas raízes Suas raízes parece que são usadas mesmo para fixação e não para sugar a ceiva das plantas e tal Então ela não é uma planta parasita Mas é muito bonita que eu estou achando Eu consegui achar uma foto dela aqui no meu celular Da flor dela Porque Dessa época não deve estar florindo, né? Não Ela deve demorar Ali aqui para vocês verem Essa que é a flor dela E está dando reflexo Está vendo? É ela mesmo Amarela Meio amarelada Meio esverdeada Aí vem dessa Depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo Como eles o fazem para retirar a baunilha dela Parece que eu vi em um vídeo uma vez Que as baguinhas dela que fazem essa baunilha É uma planta muito valorizada e bem muito cara Mas eu nunca imaginaria encontrar uma planta dessa aqui No meio dessa floresta Interessante Eu já vi Eu nunca vi ela aqui mesmo, não É uma planta muito bonita Não é? Então o básico dela é uma planta trepadeira Não é? Olha para vocês verem As suas raízes Que ela é usada para a fixação Nos troncos das árvores, né? Como é o caso daquela outra ali Que eu vi primeiro Ela está mais grudada Essa Essa, no caso ela vai subir até Lá em cima do topo das árvores Essa aqui é maranhão Um tronco bem pequeno Ah, ali dá para ver melhor Deixa eu dar uma volta aqui Para vocês verem Aqui, olha Olha que interessante Olha essa raiz Como está bem fixa Como está bem fixa Aqui dá para a gente ver Não é? E aqui ela foi subindo um tronco mais fino Olha, ela está aqui embaixo, olha Aí, olha Sim, elas devem precisar da terra Um pouco Eu não tenho certeza Não sei O básico Só sei o básico mesmo Da biologia dela Não sei Outros parâmetros É do caso da floração Qual época que é Não é? Se realmente ela é uma planta somente trepadeira E não é uma parasita que suga As árvores O seiva das árvores Eu tenho Parece que pelo que eu vi aqui Tenho certeza que não Ela só está usando para fixação E eu só sei o básico mesmo Porque eu só tinha visto essa planta em vídeos É muito bonita Se você ver essa planta por aí Em algum lugar próximo da sua casa Em uma floresta pequena Um parque Põe na cabeça Isso não é uma planta Não é mato Não é mesmo? É Tecnicamente né Vou voltar aqui pra mim Tecnicamente todas as plantas São do mato É verdade Quer dizer Às vezes não Vamos pôr isso na cabeça Ela está no mato Ela está no mato Ela está no mato Ela está no mato Ela é uma orquídea É uma planta orquídea Da família das orquidáceas Aquela flor bonita que eu mostrei E que Acho que as suas sementes sim Produzem como eu disse As vagas que produzem a baunilha Para você ver que interessante Nossa Olha você Vou voltar até para lá Para vocês verem mais Essa planta maravilhosa Né Eu gosto Por essa parte Que eu achei mais bonita Olha Olha as suas raízes Que interessante Olha Essas raízes estão bem saudáveis Que vão usar para fixar Mas é que ela não tem um tronco Igual aquele outro lá Que eu filmei ali atrás Né Então Só do fato de eu ter encontrado essa planta Olha Você chegou até aqui Não se inscreveu no canal Porque Não se inscreve no canal Para ajudar a gente a subir E descobrir Mais plantas assim Na natureza Né Imagina se eu tivesse Essa espécie Ninguém conhecia Descoberto NÃO Não Mas isso é muito difícil Para descrever uma espécie nova É um processo longo e demorado Essa aqui é porque eu já sabia Já tinha visto ela Eu já a conhecia em vídeos Mas nunca tinha visto ao vivo Então Eu estou maravilhado Estou realmente emocionado E mais emocionado ainda É aquele seu joinha Não é mesmo Também Já ativa o sininho aí Para receber os próximos vídeos E claro Deixe uns comentários Aqui no nosso canal Aqui embaixo Falando se você já conhecia A orquídea baunilha Se já tinha ouvido falar Nessa orquídea Se você sabia Que a baunilha É feita Desta planta Que é produzida Através dos seus frutos Ou coisa assim Mesmo Então Vou deixar aí na descrição do vídeo Uma descrição mais detalhada dela E Vocês vão ficando por aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E Até a próxima